Olá gente, sou brasileiro, moro aqui em Las Vegas, ao fundo aqui você está vendo o Stratosphere Hotel, aqui é o condomínio onde eu moro, lá ao fundo é o stripper, é o stripper, onde tem todos os grandes cassinos, o IN, o INCOR, tem o Paris, Paris, está atrás das árvores, vou mostrar mais para vocês, Paris, Paris, é, o bote ali, é, o bote ali, Então é isso, viver aqui nos Estados Unidos é uma coisa muito boa, é onde tem uma qualidade de vida excelente, uma segurança excelente, não tem essa roubalheira que nós temos aí no Brasil, a internet funciona com o celular muito, muito rápido, a gente paga quase nada, vou ter internet de boa qualidade, Enfim, é um, o Stratosphere Hotel é um país de muita possibilidade, quem tem vontade de trabalhar, de ganhar dinheiro, e, enfim, é isso, e estou, tive o, é, o processo do meu brincar, saiu mais ou menos em 3 meses, que eu entrei com o pedido do meu brincar, então eu já estou, o, 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 residente fixo dos Estados Unidos, com o meu brincar, né, no país, e, não tive grandes problemas para poder ter o meu brincar, e, passei por uma entrevista, tirou minhas digitais, teve aqui todos aqueles procedimentos que tem, de uma entrevista normal, de um país, onde você está começando a sua nova vida, então é isso, a possibilidade de viver aqui nos Estados Unidos legalmente, é muito fácil, não é dolorosa, né, você tem que, é, estar com todos os seus documentos em dia, né, nos Estados Unidos, o que é isso, e, é, os seus impostos, os planos de saúde, e várias outras coisas, então é isso, é, 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 qualquer coisa, tem mais dicas no meu site, tá, www.rubennavarro.com, é, sou hairstylist, fico, é, alguns meses aqui nos Estados Unidos, e alguns meses aí no Brasil, no Rio de Janeiro, ok, mais uma vez, agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo, e, coloque aí embaixo o like, se gostou ou não, e acesse o meu, meu webpage, www.rubennavarro.com, ponto com, www.rubennavarro.com, bye.